E aí Galalol. Olá. Deixa eu liberar tudo, chute forte. Acho que desbloqueei alguma coisa aqui, hein. Pô, pra mim só falta um negócio aqui da médico. Pô, pra mim só falta um negócio aqui da médico, eu acho. Pô, salve. Falta dois negócios, mas eu não tenho nenhuma fichinha verde. Como é que ganha fichinha verde? Acho que é fazendo as missões mesmo. Eu ganhei duas. Nessa? Aham. Eu tinha a da outra. Eu ganhei duas agora. Não, eu gastei. Eu ganhei duas agora. Oxi, por quê? Porque eu fiz todos os objetivos enquanto você assistia, né? Meu cu! Eu peguei a minha chave, você pegou a sua chave e o Galaxy pegou a chave dele, cara. Você tá louco? Esse daqui é bom liberar também, hein? Ah, e eu peguei cartas também, né? Peguei cinco cartas. Vou copiar o meu quarto. Ah, o cara tá falando pra caralho ali, o Cornélio, velho. Que golpe, mano. Cara, eu não tenho nenhuma skin. Essas daqui são as comprável? Ah, eles tudo têm skin comprável. Como que eles têm skin comprável? Ai, ai, galera. Que vergonha alheia que eu tenho às vezes. Mano, eu ganhei um colecionável da primeira missão ali, muito irado, tá? Mas daí pau, tá louco. Anda, ala. Para de comprar roupinha cash, mano. Pelo amor de Deus, cara. Gente, voltei. Tudo bom? Porque Deus me fez assim. Ué. Ah, tá. Desculpa. Cara, o Alan fechou o jogo só pra comprar roupinha, mano. Que roupinha, cara. Que roupinha. Vambora, vambora. Olha esse cara, olha esse cara, olha esse cara. Nossa, cara, velho. Eu não entendi por que o boneco da Michelin tá aqui, mano. Eu não entendi por que o besouro verde tá aqui, mano. Nem existe o besouro verde. Vambora, bota aí, bota aí. Bota next, GG go next. Porra, mano. Caramba, ó. Nível de terapia 10 libera uma ferramenta, no 12 libera uma habilidade, no 14 libera um remédio. Teve alguma coisa nova até agora? Não teve nada novo, né? Não, nada. Tá. Hum, tem sim. O quê? Quando a gente chegar nível 10 ou 11, tem uma NPC lá em cima pra gente interagir com ela. Ah, tá. É sério, tô zoando. O quê que vai dar pra interagir? Tem um NPC lá em cima pra interagir, só não sei se é novo. Você sentou na minha cadeira, você sabe que tipo... Ué, e aquela história de que nada é seu, não tem mais. Foi o que falei. Não te perguntei, vambora. Eu sei. Tomar uma aguinha, mano. E se solta. Oi! Nossa! Tá moral, cara. Tá moral, mano. Tá bom, tá bem, amigo. Eu não sei o que colocaram nessa fumaça verde, mano. Tá esquisito, velho. O cara não pode ver o cara, mano. Mano, já foi cinco vezes a mesma cena. Calma, a gente voltou pra delegacia? São por capítulos, meu rei. Perguntei. Sabote o confinamento. Pô, mas mudou, hein, a delegacia. Tá diferente? Não, tá exatamente igual. Não tá... Bebe aí, então. Camela é gasolina. Camela é gasolina. Gente, vocês nem viram o mapa do lugar antes de entrar? Sério mesmo? Que mapa, cara? Ó, entrada, daí pega a primeira direita, segunda esquerda, terceira direita... Ah, nossa, esse daqui é chato. Esse daqui é difícil. Sobe, desce... Quem é bom aí, anota aí o caminho, então, ó. Ó, então, ó. Pegou aqui direita... Esquerda... Direita... Direita... Eu vou... Vamos na sorte? Eu vou tatuar... Eu vou tatuar o mapa da delegacia no meu corpo. Tá. E daí eu vou vendo conforme a gente vai indo, tá? Tá. Eu vou descer aqui. Nossa, dá pra aparecer aqui. Ai. O que isso faz? Seringa. O que essa seringa faz? Ah, reviver amigos. Reviver. Já erraram o caminho, era a direita. Ai, bem vindo. Parabéns, cara! Eu tô... Tô louco lá. Botão direito! Não! Tá bem, amigo? Tá bem aí? Mano, eu não consigo nem acertar aqui. Ai, mano. Na moral, cara. Esse cara vem fazendo meu ouvido aí, cara. Ah, eu tô meio mal das ideias. Se eu achar um antídoto aí... Entra aí. Não, entra tu. Entra aí, Galaxy! Você acha que eu sou boa? Vou abrir ele na tela. Olha isso. Tá confundido com algum amigo seu? O Cap tá quase morto, mano. Ele realmente vai morrer. Eu não tô acreditando. Pô, não quer me... Me dá cura, não, pô. Quinze segundos, meu príncipe. O Cap! Ah, o recarregador de Rig é pra isso. Pra recarregar a Skill agora. Entendi. Muito obrigado, viu? E aí, cadê o caminho? Quem que anotou? Tá na minha tatuagem. Tá, então ó. A gente desce aqui, tá? A gente pega a esquerda, direita na segunda porta, direita, esquerda, direita, direita. Esquerda Tá, então ó Entra aqui, esquerda, direita Direita na segunda porta Esquerda, direita Direita, esquerda Tá, já anotei Esquerda Direita na... Não, não, não Não, não, não Não Direita na segunda porta Esquerda Alan, Alan, Alan Puta Tá, sua velha safada Jack, tá me machetando Esquerda, cara Eu me perdi Eu me perdi Mano, com esse cara Será que eu tô aqui No caminho certo, mano Nossa, mano Ô, vocês podem pegar a gasolina E vir aqui onde eu tô, mano? Era o capo Mas ele não sai do armário, mano Ah, eu deixei a gasolina lá lá atrás, velho Eu trouxe pra cá, né, meu príncipe? Que bom, viu? Parabéns Ó, aqui é direita 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 aqui Esquerda Tô machucado Paspa! Aqui é direita Ah, tá trancado Então eu vou ter que dar a volta aqui Cara, eu acho que eu tô chegando no gerador, tá? Cara, por que que parece só eu trabalho nesse jogo, mano? Você anda? Fala Fala Posso que vem aqui, posso que vem aqui, cara Não, não, não vem Não vou Ele é resistente Agarrafada Ai, mano, que mentira Que mentira Que mentira Que mentira Que mentira Cara, essa piroca desse gerador, porra Caralho Caralho, mano Liguei Liguei Vamos, vamos Vamos Foge Tá aberto Vamos 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 Tá Tá vindo Transado Pedras vai sair monstro dali Ele chegou Ele chegou Tem um cara aí Bom, o meu, eu fiz o meu trabalho Tem vários caras O meu trabalho tá feito Ai, eu quero entrar no buraco Cara, fiz tudo novamente Next stage, né, bebê? Cara Fez a boa, hein Fez a boa, hein Eu fiz tudo, né? Não fiz a boa A menos Eu também fiz a, meu príncipe Tá? Não, eu fiz a também Eu não fiz a porque Ai, é de Alonzoca E eu não gosto Dessas coisas Olha, ganhei dois pequetos Ganhei dois também Ih, ai, é de Alonzoca, mano Que respeita, velho Né? Ô, depois que minha live caiu Bugou meu Stream deck, mano Se eu conseguir arrumar Arrumou meu stream deck Ir ao quarto do sono Aquele começo foi complicado pra mim, cara Foi duro, né? Quando veio o cara com a pirocona Nossa, essa parte aí foi dura Pelo menos foi curto Né? Cara, mas não foi mole não, viu? Foi um saco, né? Não, com certeza não É, foi Achei meio escroto, mano É, cara Você tinha que ver minhas veias Não quero ver suas veias, não Será que eu compro? Mano, falta dois pra eu comprar todos Vou comprar Pronto, liberei todos É, liberei a categoria dois aqui, mano Inventar expandido Ei Aumenta o vigor Ah, agora liberou Nossa, legal Nice, nice Sem preconceito Nem vou no cara Porque eu não consigo comprar nada, né? Cara, eu pareço o Homem-Lata Do Mágico de Oz, mano E aí, bora? Next? GG, go next? Quero muito esse inventário expandido Eu também GG, let's move, boys Let's move, boys Let's move, boys Bora, boys Programa, purifica os órfãos Ah, daí vai alimentar as crianças Adotar as crianças E triturar as maçãs podres Ah, não Cara, 691 pessoas já escaparam Tô entrando no transado Tô entrando no transado Será que eles resetaram? Resetaram Resetou tudo, mano Essa galera já escapou Minha Nossa Senhora Kidrunners, né, mano? Esse cara não aproveita o jogo Como a gente aproveita Toma, vai fazer o que? Chorar? Não, não sei o que eu não vou sentar Deve estar sujo aquele lugar lá Ah, não, mano Na hora que aparecer Mestre Sem drogas Sem rebeldia Sem luxúria E purifica os órfãos Açougar, vai pros 4 O abacaxizinho, vai pros 45 Ai, é da véia Pinto, louco! Que isso? O que é isso? O que é isso? Sai da minha tela Meu Deus Acorda, menino Caralho, mano. Ana Marola e... Isso aqui é a verdadeira fase do Tira, né? Tira. Acorda, menina. Acorda. Acorda, menina. Loro, eu falo pra eles. Oh, Ana Maria. Gostou da minha imitação da Ana Maria? Não, não ouvi. Ninguém ouviu. Eu não sei. Nunca ouvi a Ana Maria. Ela assiste minha live. Sabia que ela era gamer? É mesmo? Ela assiste. Ela já falou no programa. Bacana. Cara, parece... 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 O que é que tem aqui? Por que você não foi ver, Cap? O que é que tem? O Pato Donald tava ali. Cara, com certeza tem um pôster aqui, mano. O que é que é isso, mano? Ela tá com as... As coisas de fora, mano. Que isso? Que esquisita, cara. Pô, vem aqui. Olha meu peixinho, peixinho. É papaiixinho, é papaiixinho. É papaiixinho aqui, ó. Papaiixinho aqui, ó. Papaiixinho aqui, ó. Papaiixinho aqui, ó. Chegar na sala de rádio. Onde é essa pôster que você faz? Português 3. Cara... Você não entendeu. Eu penso muito à frente do meu tempo, tá ligado? Meu cérebro não acompanha a minha voz, mano. Isso que é foda. Não acompanha o ritmo, né? Aqui, ó. Faith Broadcast. É aqui, ó. Cheguei na sala de rádio. Vambora. Fala, galera do YouTube. Galera, é o seguinte. Vou ajustar as frequências anais aqui. Calma que eu não sei. Como que ajusta? Ajusta aí pra mim, então. Ah, tá. Perfeito. Ajustar aqui as frequências. Muito bom. Eu tenho que ir nos dormitórios agora. Vamos. Sintonizar os receptores, né? Abriu aqui. Discipline sua alma. Abri aqui, ó. Abri aqui, ó. Vem. Vamos, vamos. Vem, vem, vem. Ó, além do Fortnite. Não vai jogar não? Lembra do Fabinho? 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 É isso aí. Botei no lugar dele. Vai, frena. Não gazou. Ó. Poxa, eu voltei. Que barulho ruim é esse? É um barulho ruim pra mim. Pegar um desse. E aí? Sintonizar alguma coisa? Ai! Gente, não se joga no terceiro andar que dá coisa ruim no perna. Vamos subir. O peixe tá aqui comigo. Não vai chocar. Pode sair daí. Pode sair daí. Achei que era aqui embaixo. Aqui embaixo é a capela. Ah, é nos dormitórios. Não é nas classrooms que a gente tem que ir. Eu tô dando uma explorada aqui, galera. Hum. Não tem nada aqui. Não tem nada aqui. Não tem nada aqui. Mano, por que que ela tem a voz do Pato Donald? É ali dorms. Cara, nenhum dos dois tá nos dorms. Então... Pensa. Oi! Tem um aí. Um, um aí o que? Um bicho. Onde que eu sintonizo? Ai meu Deus. Vou ficar preso aqui. Chame sintonizante. Tô me sintonizando, tô sintonizando. Eu não achei um sintonizante. Onde é? Vai no maré que é cocaína, velho. Tá louco aqui. Eu não achei um sintonizante. Como que um sintonizante se parece? Cara, aqui tem cara de ter um sintonizante, tá? Eu não queria falar nada, mas... Eu não achei um sintonizante. Eu não achei um sintonizante. Eu não achei um sintonizante. É, mas são três. Eu não acho que um sintonizante. Ele tá saindo. Saiu. Porra, mano. Só que nos dorms mesmo. Eu estou nos dorms, né meu príncipe encantado? Nossa, a porta dos dorms foi chamei na minha frente. Tem que esperar a freira dar a volta. Tem, tem que esperar a freira dar a volta. Entrei nos dorms. Tomar no teu cu, desgraçada. Pisa, 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 pisa. Ai. Cara, não estou achando, tá? Cara, ele parece um radinho. Então, mano. O problema é eu localizar o radinho. Eu estou em um lugar interessante aqui que parece ser um dos locais. Tem inimigos aqui perto. Me dei mal, ela voltou uma galera aqui. Ai, mano. Não acho. Ai, não. Pode ficar aqui. Mano, está com música ruim, mas não tem ninguém atrás de mim. Calma, maybe, maybe. Não, voltou tudo. Cara, eu não estou vendo nada de nada. Não estou achando nada, não vejo nada. Eu também não. Não estou achando o radinho. Tem alguém comigo aqui ou impressão minha? Está sozinho, está sozinho. A Ana Maria Brega está aqui. A Ana Maria Brega está aqui. Eu não entro aqui, né? Eu não entro aqui, né? Tô, tchau. Tô, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fechei, fechei, fechei. Não é possível. Aqui é um dos dormitórios. Tem que ter um radinho aqui, de acordo com a lei. Tchau, tchau, tchau. Não é para ter um radinho aqui? Gente, não acha o radinho, repito Não acha o radinho E eu tô em um dos dormitores, foda-se Ela me achou, eu não acho o radinho, mas ela acha a next stage Ele tá andando em círculo? Eu sei, eu tô no dormitório Gente, eu preciso de ajuda urgente, cara Galaxy, não dá, precisa arrombar 3, 2, 1, vai, boa Não achei o radinho aí desse dormitório Vai que eu acho aqui do dormitório Ela tá aqui dentro, ó Aonde, cara? Ela gritou Caramba, o que que tá acontecendo aqui? Galago foi macetado, mano Tchau Ela tá aqui No, no, no Dating time My side Oh, gross caralho mano que tá dando de errado nessa onda Cara, eu tô tentando resolver o Enigma Não consigo, tá muito discrepante Cara, eu tô tentando meu melhor Consegui, deu tempo Relaxa, irmão, fica tranquilo Fica tranquilo, tô fazendo meu trabalho Cara, só ouvindo os barulhos de Serra Eclética Mas no fim deu tudo certo Vai, arromba essa porta, Cap 3, 2, 1, vamos, vamos Fui, fui, fui Uai Então, o cu que você passa Pelo menos, a porta fechou bem na hora Literalmente impossível A gente já veio dentro do Avitória Pois é, eu já tava aqui antes Cara, eu não achei no dormitório das meninas o negócio, tá? Eu andei por 4 horas É muito Vocês acharam aqui? Aqui, mano Ah não, isso aqui foi o que o Galaxy fez Então é lá no dormitório das meninas mesmo, mano Seu cu, pega aí Pegou mesmo Me pegou, me pegou Eu não preciso de ajuda Caralho, mano Ele vai para uns 43, buenas tardes Buena Cara, eu não achei no dormitório das meninas Ah, duvido você achar então Cara, aqui não tem Não tem Deve ser dois no mesmo É impossível Não tem aqui Não tem É literalmente impossível Ai, porra Ele passou por dois post Post, o que que é post? Fudeu, 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 fudeu Ah, eu tenho tijolo Ah, tá vindo Aqui, antes Tô descendo, tô descendo Será que é aqui embaixo? Não, aqui tá tudo fechado, mano A não ser que Ah, tá aberto aqui, mano Mentira, não tem nada aqui Cara, eu acho que é no dormitório das meninas Mas Não sei onde Eu andei lá, já dei 80 voltas lá Não achei, mano Não vi nada também O cap fake tá aqui, o cap fake tá aqui O cap fake Ah, o cap fake vai vir, mas Certo nele É aqui, ó, nessa sala aqui, ó Qual o galaxy Essa aqui, ó Ai Quem é você? É o cap fake Eu já fui aí, galera Não tem nada aqui Eu já dei 80 voltas aqui Tão me chamando de ator pago Fake news Eu não vou finalizando ela Ai, é o cap fake Ah, não, é o cap real A moça tá aqui, gente Tá aqui junto nela Mano, eu tô falando pra vocês Não existe Não existe Não existe Não existe Como você passou da mina, galaxy? Na lateral, na lateral Ah Mas aqui não existe mesmo Será que é nos outros? São dois no mesmo dormitório? Que estranho, né? Porque ela pôs três Então, mas eu já andei Esse dormitório das meninas Por oito horas, mano Mano, não é possível, gente É literalmente impossível isso Literalmente Literalmente Não tem como Chegou num ponto Que não tem como, mano Olha o mapa Que mapa, cara Nem fudendo, velho Que saco, desabelha Oh Cansei Vocês resolvem aí a missão? Se for possível Calma, alguém passou ali Marcou, viu? Nem era no das meninas, mano Tá marcado no mapa, mano Alguém deve ter passado aqui E marcou Por que as crianças estão cheirando pó, mano? Porra Porra Se eu virar manguaça Eu vou tomar esse teu coração de gelo E fumar com cachaça E aí, Galas? Pra hoje, mano? Pronto, meu chefe Agora a gente vai ter que ir na capela Lá embaixo Ó, abriu a recepção aqui, tropa Vou apertar Vou apertar Vou apertar Vou ser jogado aqui? Não, não é bom Troca os rolos... Ué, pela escada, né? De preferência? A gente tem que trocar os filmes na sala de aula Bora Eu vou pra sala 1 Eu vou pra sala 3 e... 2 É, mas tem que pegar o filme primeiro, né? Tem que pegar o filme Só que o filme não passa pela porta, mano Ei, bu Já tem que trabalhar em corpo, mano Ah, é Tem que passar por aqui Pra lá fora Passa aqui, passa aqui Pega aí, pega aí Consegue deixar no chão daí? Consegue, consegue Vem, passa o outro Passei, passei, passei Obrigado, Cap Vai passar o outro Já tô indo pra minha sala 2 aqui Dá licença Vou pegar o filme daquela linha Ih, mas a sala 2 também não dá pra entrar, viu? Por que a freira tá fumando? Ah, já foi aqui É um filho da puta otária E muito gogó Ei, meu bem Vem cheirar Aqui Dizem pra você se comportar Que você tem que fazer o bem A cocaína Mano, eles tão cantando a música da cocaína, mano Calma, já mudei O senhor é meu pastor Já arrumei aqui Fica tranquilo, mano Já arrumei Já arrumei a música aqui Fica tranquilo Calma, que deu ruim pra mim Tropa É o seguinte Fica tranquilo O que é isso? Se eu virar... Tranquilo, nem me viu. Gente, eu já troquei meu filme. Cadê o de vocês aí, mano? Vambora? Nada a ver? No processo, aqui na sala 4. Cara, minha sala aqui não tem... Tem 4 salas. Pessoal, tá vendo um filmezinho bacana aqui, mano. Pera, esse é o... Tô botando pra rola. Eu botei na 1 ou 2, não lembro. É, porque a 1 aqui não tem filme que eu tô... Eu roubei o filme do Galaxy, ele nunca vai saber, mano. Coloquei no 4, ok? O Yalalow tá aqui, o Yalalow está aqui, repito. O Yalalow está aqui. Pô, esse que tá marcado aqui é a do Cap ou é outra sala? Que era o do Cap, que tava marcado, nem lembro, deu certo. Ah, não. Tô vindo bicho. Acabou de ficar com a cabeça ou não. Calma, desmarcou. Eu já botei na sala 4. Calma, a 4 é essa aqui? Essa aqui que você botou? Não, essa é a 3, essa é a 3. Coloca aí. Onde que entra? É lá na frente, né? Botei o bicho. Padoresudo! Troquei, troquei, troquei o último! Troquei! Eu não sei onde é que eu tô aqui. Só voltar, só voltar, só voltar. É, não é aqui, capi. Como volta? Acho que é pelo outro lado. Aqui, 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 aqui. Eu abri a porta, vem, vem, vem. Toma aí, calma aí. Eu tô aqui pela porta, eu tô aqui. Eu tô aqui, eu tô aqui. Que isso, que isso, que isso? Me curar aqui da... Negócio. Tá, vários Blasphemous, Blasphemous na capela. Eu gosto aqui de jogo Blasphemous. Eu não, nunca joguei, preciso jogar. Entendi. Pela, você nem jogou, mano. Eu te conheço, mentiroso. Mano. Eu mentirinho, o que eu ia ganhar com isso? Você ia ganhar pontos gamer, mano. Tá ligado? Eu só não zerei, né, cara? É padrão, Galaxy, né? Nem lembro que eu joguei esse, que eu joguei esse. O que tem que fazer? Cadê os Blasphemous? Ah. Na igreja? Boa tarde, boa tarde a todos. Nossa, tem muito Blasphemous! Eu vou ligar aqui a música. Ih, tá do disco, mano. Vamos dançar, Blasphemous, vamos dançar. Você quebrou? Eu quebrei. Eles não gostaram, não. Eles não gostaram. É, eles não gostaram. Ah, é o que eu vou fazer com o Blasphemous aí? Meu Deus, a piroca dele, mano. Meu Deus do céu, mano. Não pode olhar, não pode olhar. Eu não vou olhar, senão eu vou tomar bamba. Precisa dar a chave de paus. É. E a chave de ouros. Paus e ouros. É os paus e ouros que a gente precisa. É o paus e ouro. É o mento e ouro do Austin Powers. Ah, ele tá fechado ali, mano. Achei o nenhum que a gente precisa. Mano, esse jogo, cara. Esse jogo, velho. Sai. Não grita. Não grita que é zoado. Aqui é fogo. Deixa eu vir aqui só pra anotar. Achei o pau, achei o pau. Aqui, ó. Tô pegando o pau. Pega o pau. Isso é espada, ouro? Espada, cara. Tá literalmente escrito pau. Como é que é espada, ô, mano? Talvez você tava ligado. Achei o muro, achei o muro. Vai, já arromba aqui. O cara deu meu cangóide. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Vamos, arromba aqui, arromba aqui. Vambora, vambora. Arromba, arromba. Só botar o pau de ouro. Aqui já foi. Com licença, com licença. Vamos, vamos usar. Galaxy. Cap, você quer... Cap, a gente vai serrar a perna do cara. A gente vai serrar a perna do cara. Estou atrasado pro Kuto. Estou atrasado pro Kuto. É, pode acelerar um pouco? Pode fazer, vamos. Vamos, Galaxy. Ai, Galaxy. Ai, ai, caralho. Ai, tá doendo. Vai, rápido, vai, rápido, vai. Vai, rápido, vai. Vai, rápido, vai. Vai, rápido, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Eu não quero mais jogar com você, não, mano. Eu não quero mais fazer RP. Também não quero mais fazer RP. Olha a perninha dele. Ah, mano. Fou uma... Ah, tá. Cali, mano. Ligue os geradores do porão. Eu botei os geradores. Eu também. Ligue os caras não fazem, sei lá, energia nuclear arma, mano. Energia de vento, né? Só soprar que acende, tá ligado? É, energia hamster. Deixa lá um hamster girando. É, porra, Galaxy. Se você matou a chara da palma. Eu já liguei o primeiro aqui, tá? Tá, inclusive confidencial. Deu pra abrir? Deve, porque é bom. Mano, eu já contei caminho. Isso é uma... Boots. Análise, o que você é. Caralho, você fez de primeira? Ah, mano. A gente tem um... Tem um... Tem um... Lil Bro. Eu tô sem bateria na minha pilha. Tô muito bom, né, mano? Toma. 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 Voltei. Preciso de ajuda. Liga aí o outro gerador. Tô louco. Eu tô louco. Acabou... Acabou minha bateria, mano. Meu Deus, Gil. Gente, vocês podem ligar o outro gera-samba aí? Eu tô tirando, eu tô tirando, eu tô tirando, eu tô aqui, cara. Já peguei, já peguei, já peguei, já peguei. Caralho, mano. Nossa. Ai. Se jogar o Fortnite Lego, é ele mesmo, irmão. Isso é muito bom. Mano, eu vou ter que descer pra ligar o gerador, né? Já vi tudo. Puti tudo. Colocar. Colocar. Relaxou, relaxou, relaxou. Você tem... Eu tenho, não tenho. Não tenho. Vai lá, vai, vai. Cadeira, né, mano? Oh, hi, Mark. Gente, eu não tenho energia na minha... Cuidado aí, querida. Uh, tá. Ai, ele tá botando as luzas. Eu, cara, ele tá vindo. Eu não consigo enxergar. Não consigo enxergar. Eu não consigo enxergar. Eu não consigo enxergar. Eu não consigo enxergar. Liguei, vai, vai. Tá onde? Tem que subir agora, tem que vir pra capela. Eu me desperdi. Deu bem, deu bem. Volta lá, volta lá. Deu bem, deu bem. Sobe, 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 sobe. Calma, calma, tô chegando. Abre a porta, louco. Vai, cara! Pronto, pronto, pronto. Vamos, vamos, vamos. Fechou, 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 fechou. Vai, deixa eu ver sangue agora. Esse jogo é muito macabro, mano. Eu fico sangrando quando eu tô aqui? Eu fico... Fico? Não, não fica não. Fico sim. Vamos, vamos, vamos. Ai, olha quem tá ali. Quem tá aqui é nossa amiga. Ana Maria Fraga. Vai, capa, fecha a porta. Vai. Vamos! Liga! Bora, moçada. Eu queria que eu botasse esse bagulho no chão, mas é meu corpo que solta isso. Tá. Tá bom, tá bom. Vou aceitar. Eu aceito aqui um A. O Cap fez A, tem alguma coisa errada. O cara não fez nada. Toma, toma, toma. Você não fez nada. Eu não fiz nada, ó. Olha ali as coisas que eu fiz. O cabeça de tabaco. O cara não fez nada, mano. Como isso é possível? Pô, tô quase nível 10. Uh, peguei nível 10. Eu acionei 62 armadilhas. Eu sou incapaz. Pô, vou dar um pau em alguém aqui no... No queda de braço, né? Que roupa horrível. Elas roupas desse jogo não é? O cara é muito invejoso, tchate. Uou, 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 uou. Baixa a bola, irmão. Opa, opa, opa. Invejoso, mano. Kaique Bré Plus 10. Aquele terrorzinho de qualidade? É. Hoje tem, né? Ah, sabe... Inventário expandido, foda-se. Será que dá pra encaixar o inventário expandido aqui, mano? Nem li os outros. Não li nem lerei. Hã? Nem li... E agora eu vou lá no meu mano. E eu vou pegar. Pô, liberou uma pessoa nova. A dama sombria. E eu guardei meu bag... Eu gastei meus pontos. Eu também. Ferramenta. Amps são contrabandos poderosos que tem grande impacto na terapia. Adore... Adore extraficar amps. Nossa. Você pode... Nossa. Dá pra andar do vidro sem fazer barulho. Pô, é bom, mano. Ah, velho. Vacilei. Eu gastei meus pontos já. Aí é foda. Ai, eu não gastei. Porra, é os perks. Cara, eu posso andar sobre vidro sem fazer barulho. Comprei. Nossa, doideira, hein. Nossa, esse daqui é três também. Acabou. Essa aqui. Mas eu já gastei com espaço no inventário. Eu tenho 10 mil reais. Dá pra eu comprar uma roupa agora, se eu quiser. Pelo menos os bagulho que a gente libera são úteis de verdade. Deixa eu ver o que eu quero comprar com 10 mil reais. Gente, calma aí. Antes da gente ir. Cara, essa daqui. Eu gostei dessa e dessa. Essa daqui tem uma vibe diferente, né? Essa daqui também, mano. Gente, vou iniciar meu jogo um minuto. O cara... Ele comprou coisa caster. Ele comprou coisa caster. O saco na cabeça é melhor. Não é da hora isso daqui? Eu vou... Pô, eu tenho que lá tomar um remedinho pra dor de cabeça que tá foda aqui e já volto. Um ou dois. Um ou dois. Três minutos. Um ou dois. Um ou dois. Um. Dois. Um. Dois. Hum, acho que o dois tá ganhando, hein, mano. Qual que era o dois que eu esqueci? É, eu vou de dois. Como é que eu compro essa porra? Calma, eu não posso comprar? Como é que eu compro? Como que eu compro? Gente, não deixa comprar, mano. Tá bloqueado? Pô, mas o jogo não fala... Como eu libero? Eu achei que tava bloqueado porque eu não tinha comprado. Como que eu libero, então? Lê ali embaixo do nome? Uma recompensa pros renascidos. Ué, e o que que isso significa? Porra, fui escamado ainda, mano. Amor, é brincadeira, velho. O que que significa uma recompensa pros renascidos? Ah, tem que renascer. Renascer é quando você foge. Ah, tá. Então tudo isso daqui é recompensa pra quem foge. Ah, entendi. Tá no meu quarto, porra. Bom, gente, eu vou aproveitar que todo mundo foi e eu também vou, tá? Eu também vou. Tchau.